Amanhã foi de protesto na avenida Fernandes Lima. Donos de imóveis que foram afetados pelo afundamento de solo no Pinheiro, no Bom Parto, mutantes de bebedouro, foram às ruas manifestar sua indignação com a situação que se agravou, com risco de colapso lá na Mina 18. A reportagem do William Stavares, a gente acompanha agora. Os manifestantes iniciaram o protesto em frente ao CEPA. Com faixas e cartazes, eles mais uma vez demonstraram a sua indignação. Logo depois, a avenida Fernandes Lima foi fechada. Os moradores se reuniram para reivindicar seus direitos e pedir apoio ao poder público. Várias pessoas ainda que não foram indenizadas. Esse problema aí da Mina 18 que está aterrorizando principalmente os moradores ali do Flechal, que merecem, precisam da realocação. A justiça tem que também ser a mesma velocidade que usou para tirar os manifestantes da porta da Braskem, tem que ser a mesma velocidade para pagar a indenização, exigir da Braskem que pague a indenização desses moradores que ainda existem ali no Flechal, de cima, Flechal de baixo, Marquês e Abrantes. O Maurício também mostrou a sua insatisfação diante dos problemas que provocaram o afundamento do solo em cinco bairros de Maceió. As áreas que foram incluídas agora no mapa número 5, desde setembro já era para ser incluída. Então, precisou uma mina entrar em colapso para que ela viesse divulgar um mapa 5 de criticidade daquela região. Uma irresponsabilidade sem tamanho da Defesa Civil de Maceió e dos ministérios públicos que compõem a força-tarefa. Nós não podemos aceitar isso. A dona Rosângela mora na rua Marquês de Abrantes, em Bebedouro. Ela também reclama do abandono. A gente está batalhando pelos nossos direitos. Se eu acho que a gente está aqui de graça, a gente não está aqui de graça. Eu deixei nossos filhos de um trancado de casa, meus netos, para vir para aqui, para batalhar, para batalhar por aquilo que eu tenho direito. A outra preocupação dos moradores é com a situação dos animais. Animais hoje se encontram nos bairros ainda afetados pela mineração da Braskem. Pelo menos de 500 a 600 gatos aí de chão na área, fora os animais que vivem nas áreas próximas, na borda, que nós temos os moradores do Flechal e do Boparto, que também tem animais, não só gatos e cães, mas outros tipos de animais. E a nossa situação é muito preocupante, porque a gente não está vendo a divulgação da situação que os animais estão vivendo nas ruas. Estamos proibindo de alimentar os animais nas ruas, dizendo que corremos risco se a gente for alimentar os animais lá nas ruas. E como é que a gente fica? A gente vai deixar de alimentar os animais? Eles vão morrer de fome? O trânsito ficou parado na Avenida Fernandes Lima. E os motoristas que seguiam no sentido centro precisaram fazer o desvio pela rua Miguel Palmeira. Os moradores fizeram uma parada em frente ao Tribunal de Contas do Estado e de outro prédio do Ministério Público Estadual. Representantes do Ministério Público Estadual acompanharam o protesto, inclusive manifestaram o seu posicionamento. Eles disseram que muitas ações já foram feitas pelo poder público e argumentaram o que pode acontecer com a Braskem no futuro. Estamos participando quase que, não digo diariamente, mas semanalmente, com discussões com essa mesma comunidade, em busca da melhor, digamos, solução, se é que assim podemos dizer. Então, vimos assim com muita compreensão e respeito a esse movimento. As ações que estão sendo já desenvolvidas na área urbana, ou seja, projetos de recuperação, além de estudo, já está precificado no acordo socioambiental já feito pelas instituições, especialmente pelo Ministério Federal com a companhia, todo o dano que vier a ser causado, além do que já foi, mas agora uma mina dessa, por exemplo, se vier realmente ruir, isso a empresa já está obrigada a corrigir. Além disso, existe um inquérito policial federal em andamento, aí assim, nesse inquérito ou nessa vertente desse trabalho, é que vão ser imputadas as responsabilidades criminais a quem tenha, de alguma forma, concorrido. Então, todas as medidas, eu diria assim, estão sendo tomadas. Gente, é isso. O Ministério Público está acompanhando. Esse é um protesto digno, um protesto válido, um protesto que tem que acontecer mesmo. E está aqui os nossos aplausos para quem saiu às ruas hoje. Coragem, não quebraram nada, não danificaram nada, zero ocorrências até agora, tem que acontecer. Gente, é uma dor muito grande sair do local que você morou, nasceu, cresceu, viveu, da forma que saíram. A forma como foi conduzido esse processo, uma forma completamente de dó e é de cortar o coração. Eu agora estou aqui na apresentação, eu passei a vida toda na rua, eu fui muito lá, conversar com o dono de material, loja de material de construção, dono de padaria, dono de mercadinho, é dor. Faturava X, passou a faturar menos, 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 menos X, sem nada, adoeceram, perderam tudo, tiraram o filho de escola, perderam o plano de saúde, é dor. Não é só um reparo financeiro, não é só chegar, ah, eu estou pagando, está resolvido. Não, não é só chegar, pagar e está resolvido. Tem o dano moral, e o dano moral para mim pode ser um valor, para outro pode ser outro, para outro pode ser outro. Não se nivela dano moral. O impacto na minha vida é um, o impacto na vida da dona Maria é outro, do seu Pedro é outro, do seu Antônio é outro. E esse reparo moral, nivelaram com uma régua só, com um valor só, independente da idade, independente do faturamento, que coisa mais, é absurdo. Conversa com quem recebeu a indenização por dano moral, quanto foi o valor? É justo? Não foi, né, gente? Não dá para continuar aceitando isso o tempo todo, não dá mais. A história da vida dessas pessoas, que virou de cabeça para baixo naquele 3 de março de 2018, é uma história muito confusa, com muita conversa, com muito isso me diz, com muita mentira, com muita fake news, agora nessa onda de inventar coisa e mandar no WhatsApp, ontem, por exemplo, em meio à dor dessas pessoas que saem às ruas e que estavam marcando esse protesto, está rolando aí, acho que até o senhor deve ter recebido, e a senhora também, um áudio de um cara que grava, que a mina é aqui no Mutange, ela passa debaixo de Maceió, vai bater em Cruz das Almas e vai bater no Senhor. Olha só que loucura, cara. Qual o fundo de verdade nisso, meu amigo? Não faz isso. No final, ele ainda acaba o áudio dizendo que há a paz do Senhor para vocês. Quem precisa de paz é você que gravou esse áudio, porque já está todo mundo num caos, todo mundo correndo, com cartaz na mão, querendo pagar a sua conta, querendo recomeçar a vida, que não é tarefa fácil, não é de hoje para amanhã, não é de agora, eu posso recomeçar ligeiro e tem gente que vai passar a vida inteira e não vai recomeçar a vida, e vai continuar tendo depressão, e vai continuar tendo pânico, e que vai sofrer com algum problema, não é? Aí rola de novo esse áudio, em meio a um protesto desse, cuidado que agora é para valer, pelo amor de Deus, não dá mais, né? Já basta a dor desses homens e mulheres, a dor dos trabalhadores da lagoa, dos pescadores, não estão podendo ir lá pescar, pagar suas contas, a dor de quem ainda está lá, querendo negociar com a empresa e não consegue, porque acha que o valor não é justo, e tem toda a razão de achar ou não, né? A gente vai continuar acompanhando o protesto, mas uma vez parabéns a quem saiu às ruas hoje, com indignação, cartaz na mão e muita dignidade para dizer, pague o que vocês me devem, eu quero respeito, fora mineradora, rua Marquejo e Abrantes, está afundando no isolamento socioeconômico, parabéns a vocês, parabéns, tá bom? Se tem alguém que a gente pode aplaudir, são esses moradores aí, ah, teve reflexo no trânsito, isso é um mínimo, para quem está sofrendo aí, teve reflexo na vida toda, que virou de cabeça para baixo, por causa de toda essa história.